Uma boa noite querida irmã, querido irmão, nós nesta hora tão bendita ao redor da mãe para entregar a Cristo nossas dores, nossos desamparos, nossas contradições, nossos avessos, na consciência daquilo que diz o Salmo 50, 51, o Senhor ama os corações que são sinceros, aquilo que nós iremos hoje oferecer nos mistérios dolorosos é a sinceridade do desamparo humano, da dor humana, da minha dor, da nossa dor, as nossas contradições para que tudo seja ajustado, alcançado e renovado pelo amor de Cristo, o amor de Cristo onde as contradições, os desencontros, os sacrifícios, tornam-se harmonia, tornam-se oferta, tornam-se encontro. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apresente a sua intenção, ao colo de Nossa Senhora da Piedade, seu pedido, sua súplica por você, pelos seus, tudo há de encontrar espaço nas chagas de Cristo, cujas dores fazem-se as nossas, as dores de Nossa Senhora, nós todos nos encontramos em nossas paixões, em nossas chagas. Peça, peça com confiança. Peça com confiança. Crenho em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponço e pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, que se situou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. De onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria. Maria, filha bem amada de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, a Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fiel do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoei o Santo Padre, o Papa, abençoei o nosso Arcebispo, abençoei todo o clero, abençoei as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro, e dai-nos a saúde e a paz. Amém. Chagas abertas Ó coração ferido Sangue de Cristo Está entre nós e o perigo Está entre nós e o perigo Chagas abertas Ó coração ferido Ó coração ferido Sangue de Cristo Está entre nós e o perigo No primeiro mistério Contemplamos a dor Agonia de Jesus nosso Senhor Meditamos neste mistério a primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 16 a 22 Alegrai-vos sempre O cristão vive em estado permanente de oração e em estado permanente de vigília E esta oração, que é respiro para a alma e bálsamo para as nossas feridas Nos coloca em posição de estarmos alegres Mesmo em meio às dificuldades A alegria que é um fruto do Espírito O Espírito que pulsa em nosso coração e intercede dentro de nós Nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que pedir A oração tem a ver com a capacidade de dar graças a Deus Dar graças a esse amor do qual nós jamais nos separamos A oração ajuda-nos a saber com precisão Aquilo que deve ser guardado ou não Quantas vezes nós damos em nossa memória lugar de honra A ofensas, a dificuldades, a ressentimentos A oração vai nos ajudar neste discernimento Lemos assim na carta de Paulo aos Colossenses Para examinar e guardar aquilo que é bom E aquilo que não é tão bom assim Não ter espaço dentro de nós Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco Bendita seis vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco Bendita seis vós entre as mulheres E 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 bendita seis vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, chega de graça O Senhor é convosco Bendita seis vós entre as mulheres E bendita seis vós entre as mulheres E bendita seis vós entre as mulheres Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da Vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa. Abençoai o nosso Arcebispo. Abençoai todo o clero. Abençoai as nossas famílias, as famílias do mundo inteiro e dai-nos a saúde e a paz. Amém. No segundo mistério, na flagelação, torturaram seu humilde coração. Meditamos neste mistério, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 10. Graças à fé e pelo poder de Deus, estáis guardados para a salvação que deve revelar-se no último tempo. Isso é fonte de alegria para vós, embora seja necessário que no momento estejais por algum tempo aflitos por causa de várias provações. Deste modo, a qualidade de vossa fé, que tem mais valor do que o ouro testado no fogo, alcançará louvor, honra e glória no dia da revelação de Jesus Cristo. Sem ter desvisto, Senhor, vós o amais. Sem que agora o estejais vendo, porém, crendo nele, experimentais a alegria inefável e gloriosa, pois obtereis a meta da vossa fé, a vossa salvação. A metáfora que Pedro usa para dizer do sofrimento como um parto é o de que nós estamos sendo provados, como o ouro é provado no fogo. De fato, nenhum de nós gosta de experimentar situações desconfortáveis, mas a ação do Espírito em nós, a esperança que nos foi dada, nos ajude a respirar estas insatisfações e assim podermos perceber aquilo que em nossa vida tem que ser modificado, a lição a ser aprendida. Não é que as dificuldades sejam desejos à parte de Deus. Deus, como um Pai, quer que nós estejamos bem, mas recorda-nos, Pedro, é bom, por ora, passarmos por diversas provações, pois assim se verifica a qualidade da nossa fé. Ó Nossa Senhora da Piedade, ensina-nos, por vossa graça, por vossa valia, a percebermos as provações como uma oportunidade de amadurecimento, a percebermos as crises em nossos relacionamentos, em nossa vida, como uma grande oportunidade de revelar-se em nós aquilo que mais importa e, sobretudo, de nós percebermos em que medida, se participamos dos sofrimentos de Cristo, nós também iremos experimentar da glória de Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre e o Papa. Abençoai o nosso ex-bispo. Abençoai tudo o clero. Abençoai as nossas famílias, as famílias do mundo inteiro. E dai-nos a saúde e a paz. Amém. No terceiro mistério, machucaram o rei. Com espinhos coroaram o Senhor. Meditamos este mistério, Mateus 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu julgo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, E encontrareis descanso para vós, pois o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. O aprendizado que podemos tirar das circunstâncias desafiadoras da nossa existência Vem da proximidade com o Cristo. Por isso nós rezamos. Para estarmos sempre próximos da voz deste pastor, que sempre tem algo a nos ensinar. Ele é especialista em arrancar das situações de morte, vida. Cristo convida-nos a buscar a sua mansidão e a sua humildade. Grandes coroas que fazem dele rei dos reis. Rei vai lembrar a carta aos filipenses, porque sendo ele Deus, Escolheu assumir a forma humana, a condição de um escravo. Esta mansidão e esta humildade do Cristo só são possíveis e só foram possíveis nele, Porque Cristo era um homem que se pertencia. Nós, quando nos deixamos sair do eixo, quando alguém nos ofende, Por alguma circunstância difícil, estamos dizendo, E todos nós dizemos isso o tempo todo, não é? Façamos um exame de consciência. Estamos dizendo que nós não nos pertencemos. Pertencemos às coisas, às preocupações, aos bens, aos apegos, Que a mansidão e a humildade do vosso Filho, ó Senhora da Piedade, Nos ajude a não perdermos o eixo, a não nos desequilibrarmos. Que a mansidão e a humildade do vosso Filho nos devolvem a nós mesmos. Nos devolva a nós mesmos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José, rogai por nós, homem ao bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre e o Papa, abençoai o nosso Arcebispo, abençoai todo o clero, abençoai as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro e dai-nos a saúde e a paz. Amém. No quarto mistério, o caminho da cruz, percorria passo a passo o meu Jesus. Contemplamos neste mistério, Lucas 9, versículos 23 a 25. Então começou a dizer a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar sua vida, este a perderá, mas quem perder sua vida por causa de mim, este a salvará com efeito. Que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou arruinar-se a si mesmo? Que palavra atual esta do Cristo? Nós que o tempo todo vamos dizendo que temos que ganhar tempo, temos que ganhar dinheiro, temos que ganhar status, temos que ganhar isto, certamente somos uma das civilizações que mais perde, mais perde a paz, mais perde a vida, mais perde a saúde. É preciso voltar a este mistério profundo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Há momentos em que nós precisamos de pausas que nos devolvem a nós. Há momentos em que é preciso experimentar o amor ressoado na poesia, mas também dito nas Escrituras, o que significa cuidar, que é ganhar para perder. Há momentos em que é preciso fazer determinadas divisões, mas que multiplicam, dividir algo de nós, abrir mão de um pensamento, de uma compreensão egoísta sobre uma pessoa, sobre alguma coisa, para poder assim mais livre, discernir, decidir melhor e assim encontrar o verdadeiro lucro. E Lucas, no seu Evangelho, diz que a cruz deve ser carregada dia após dia. Não se trata de uma vida de romantismos, é o que Lucas quer dizer, mas todos os dias nós, na rotina, temos que nos perguntar em que medida seguimos os passos de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Bom nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre e o Papa, abençoai o nosso Arcebispo, abençoai todo o clero, abençoai as nossas famílias, as famílias do mundo inteiro, e dai-nos a saúde e a paz. Amém. No quinto mistério da paixão do Senhor, no Calvário deu a vida por amor. Meditamos neste mistério João, capítulo 10, versículos 11, 14 a 18. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para retomá-la. Tal é o mandamento que recebi do meu Pai. O Cristo mesmo, ao indicar-nos este caminho da doação de nós mesmos, deste perder-se de nós e do nosso falso eu, para nos encontrarmos na nossa verdade, a verdade dos outros, é Ele o primeiro a realizar aquilo que nos pede. A realizar o amor, cuja máxima expressão é a entrega até o esquecimento de si. Lembrando-nos daquilo que diz Agostinho na Patrística, no seu Cidade de Deus e Cidade dos Homens, assim Ele diz, dois amores construíram duas cidades, uma cidade, a cidade humana, o amor de si mesmo até o esquecimento de Deus, a outra cidade, a cidade de Deus, e poderíamos dizer a civilização do bom pastor, o amor profundo de Deus até o esquecimento de si. Que o Espírito Santo nos dê por sua graça a experiência deste amor do bom pastor, que tudo deu por nós, e deste caminho em que nós também vamos encontrando a alegria de nos entregarmos e nos confiarmos ao amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezamos pela sua intenção especial. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José, rogai por nós, oh meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoe o Santo Padre, o Papa, abençoe o nosso ex-bispo, abençoe todo o clero, abençoe as nossas famílias, as famílias do mundo inteiro, e dai-nos a saúde e a paz. Amém. Chagas abertas, oh coração ferido, sangue de Cristo, Cristo está entre nós e o perigo, está entre nós e o perigo. Sangue de Cristo, está entre nós e o perigo. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradão, dos degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vamos agora invocar sobre esta água a bênção do Filho de Nossa Senhora, no qual todo deserto se faz jardim. Que esta água, esta água te seja fonte de proteção das graças dos céus, saúde, aquilo que o seu coração com fé pedir possa ser alcançado, porque esta água, neste momento, é uma porção da torrente de bênçãos e graças que emanam da casa de Nossa Senhora da Piedade, é que suplicamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dela, nossa Mãe Padroeira, recebamos a bênção. Mãe de bondade, nossa Senhora da Piedade, Mãe de bondade, nossa Senhora da Piedade, Obrigado a você que se uniu a nós nesta hora tão bendita, hora em que os anjos descem dos céus, na casa da Padroeira do Estado de Minas Gerais, para distribuir as graças que dela recebemos. Maria, Nossa Senhora Medianeira de tantas graças, nossa gratidão e um pedido das bênçãos mais especiais que o céu puder dar a você, membro, membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, sem a qual nós não podemos evangelizar e chegar nesta hora e em tantas outras, a tantos corações. Vamos agora invocar a bênção de Deus sobre a sua vida, suplicando saúde, paz, perseverança, confiando naquilo que diz o Salmo do coração atribulado e está perto o Senhor e conforta todos os que têm o Espírito abatido. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Piedade, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ânimo, coragem, permanece em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.